Fala, galera! Vou fazer a introdução do módulo de web para vocês entenderem o que a gente vai ter aqui dentro. Então, deixa eu mostrar a minha tela para vocês, que fica mais fácil, até para vocês saberem aonde vocês olham o que ainda falta ser gravado e tudo mais, e vocês votam, é bem importante vocês votarem. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui em votação para vocês verem a primeira tela, e aí veja que o web é o que está com 40 votos, por isso que eu estou gravando aqui, nesse momento, né, está com 40 votos. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar de HTTP, então o básico mesmo de como funciona os requests, como que isso vai e volta. A gente vai falar dos tipos de verbo que a gente tem no HTTP, a gente vai falar de outras formas de se conectar não tão tradicionais, como, por exemplo, o WebSocket. A gente vai falar de formas de trafegar dados, então a gente tem um formato que é bem popular na internet, que é o JSON. A gente vai falar de domínio de DNS, então é um geralzão sobre como funciona a internet, até de DNS, já tem um vídeo prático aqui, de como resolver um probleminha de redirecionamento, mas não precisa fazer isso ainda. A gente tem como que a gente configura a parte de DNS, né, então como que chega a requisição, desde a hora que a gente abre o navegador aqui, por exemplo, e digita isso, code for the win, tal, 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 como que isso chega até lá o servidor e aí devolve para a gente essa página aqui bonitona. Então, esse processo todo, a gente vai explicando aqui, que tem a ver com essa parte aqui de DNS, entrada, CNAME, então essa parte é bem importante. E também a gente vai falar de coisas de desenvolvimento mais específico mesmo, por exemplo, falar o que é uma single page application, como que é renderizar no servidor, falar um pouco de HTML, a gente tem um módulo específico sobre telas e tudo mais, mas para você entender a ideia de como que a tela renderiza, as tags que a gente tem ali no HTML, o body, que é a tag importante que fica a maior parte do que a gente visualiza e por aí vai, tá? Então, essa lista, como todas as introduções que a gente está fazendo, ela não é completa, a gente vai adicionar muita coisa que não está aqui, mas a gente vai chegar até falar de Node.js, que é o servidor que a gente vai usar mais frequentemente aqui no Code for the Win, a gente vai falar um pouco de Express, que é uma forma bem simples também de fazer uma comunicação, e aí a gente vai poder ver esses conceitos na prática, o JSON in, voltando e tudo mais, e a gente também vai abordar um pouco da plataforma Meteor, que é uma das opções também que a gente tem para desenvolver, que aí é um pouco WebSocket, então o Express vai ser mais focado em HTTP simples mesmo, fazendo request com post, get e tudo mais, e também a gente vai ver uma plataforma que usa uma forma diferente, nem sempre, você também pode fazer o HTTP normal com o Meteor, que ele vai ser praticamente igual ao Express, mas é legal vocês conhecerem. Então, a ideia é essa, de passar por todo esse conteúdo e aí te ajudar a você ter uma base boa para depois a gente entrar mais detalhadamente em frameworks, em alternativas, em quais são as opções que a gente tem e os outros módulos que a gente vai ter aqui no Code for the Win. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí